No meu caso, eu gostar desse tipo de filme, eu sempre gostei. Então, eu não gostar, eu acho de boa. Agora, o senhor gostar desse tipo de filme, eu acho diferenciado. Eu não entendo. Não sei de onde surgiu essa fama. Não. Começando mais uma edição do Cinema, o seu clube de cinema em forma de podcast. O único e autêntico clube de cinema em forma de podcast. Eu sou Ricardo Hench. E eu sou Alexandre Almeida. E hoje a gente vai falar aqui sobre Matador de Aluguel, o filme de 89 e o filme novo aí do Jake Gyllenhaal, dirigido pelo Doug Lime. E a gente vai botar os dois filmes em... não exatamente em conflito. A gente quer analisar eles. Isso. Pegar a ideia da linguagem. De encontro. Um de encontro com. É o de encontro. E a gente vai falar o que a gente gostou mais ou gostou menos. Mas a ideia mais do podcast é a gente analisar a linguagem, a narrativa, ideias. Análise onde um funciona e o outro não funciona. Como, né? Algumas coisas que eram por anos 80, algumas coisas que são pra galera de agora. Então a gente quer fazer essa análise, como a gente sempre faz aqui no Cinema, mas fazer justamente de filmes que... acho que a gente nunca fez isso antes, né? De remake, remake original? Já fez? Eu não lembro. Ah, eu não lembro. São 209 edições aí. Eu não... Boa. É, já tenho. Mas eu acho que é legal até pra gente... a gente fez... tentar concluir o papo com a pergunta se... Qual? Todos os... se nenhum filme é sagrado. Se todos merecem... se qualquer um pode ter remake. Isso é uma boa pergunta. A gente vai responder então no final. No final. No final. No final. Então a gente vai falar sobre tudo. Se você não viu então um desses dois filmes aí, corre atrás pra dar uma assistida e depois você volta aqui pra ouvir o Cinema ou ouve aí direto e se toma spoiler. De boa, não tem muito que dar spoiler também sobre esses filmes. São filmes mais tranquilos, mais, né? Aventuras. Não tem nada aqui. Meu Deus, estragou minha experiência. Pelo amor de Deus, né? Dá pra ouvir tranquilaço. Até porque você viu o trailer, praticamente você viu quase tudo. Exatamente. Mas esse não é o único assunto da semana porque a gente também tem o Mas Papinho que é... Mano, eu tô até com o trailer do Silvio Santos na minha cabeça, cara. A gente acabou de ver o trailer do filme do Silvio Santos que saiu hoje aqui, do dia que a gente tá gravando. E eu falei pro Ricardo, Ricardo, a gente tem que fazer um... É Cacete Planeta, é Cacete Planeta. Eles estão de sacanagem, não é possível. Mano, parece novela da Record, né? Assim, ele parece novela da Record. Pô, será que a galera tá falando sério? O bagulho não é possível, cara. Os caras olharam ali o... Meu, o Rodrigo Faro. O que é o Rodrigo? O Rodrigo Faro é grande ator, que ele fez, sei lá, Renascer. Eu não sei que filme ele fez. Ele não fez alguma coisa da Angélica? Ele não fazia alguma coisa da Angélica? Ele fazia, quando ele era adolescente, velho. O que que ele tá fazendo? Cadê ele no Dança Gatinho pra gente ver? Volta, é melhor. Pra gente ver o Casimiro reagindo ao... É. Eu não sei se ele saiu da Record. Acho que não, não sei. Não, o programa dele acabou. Não faço ideia. Mas tu quer ver o TV, TV brasileiro? Não, mas eu sou... Lá em casa é só Globo. Aí, ó. Globede. Minha mãe me ensinou assim. Tá vendo? Canhotinho é assim, né? Canhotinho. A gente já sabe, né? Mas caralho, é só o... A versão dramática. Velho, depois procura aí, cara. Que maluquice. Mas olha só. No mais papinho dessa semana, que é o nosso podcast extra lá no nosso Patreon. Silvio Santos, o filme. Nossa, caralho. É, só faltava, né? O review. A gente tá falando de... Na verdade, da bomba que saiu semana passada, que é a confirmação de Matrix 5. Matrix 5 aí, e dessa vez sem as irmãs Wachowski. Vai ter um novo humano cuidando. E a recepção na internet, eu vi, majoritariamente negativa. Negativa, né? Então a gente vai debater essa notícia, nossas expectativas, o que a gente acha disso tudo. A gente já fez todos os Matrix aqui no cinema. É verdade. Se você não sabe, falamos de todos eles. Então a gente quer debater. Será que realmente há uma esperança nisso aí? Ou é o Warner, é o Zaslav querendo encher o cofre da Warner? É, eu acho que é uma grande possibilidade aí. Por aí, tu acha? Acho que sim. Então vamos divergir aqui, olha aí. Então olha só, se você quiser ouvir, dá um pulo lá no patreon.com.br Cinemoupodcast, lá onde a gente tem a nossa campanha, o nosso fã clube, nosso fã sócio, pra você se tornar um fã sócio. E aí você tem acesso ao Mais Papinho, nosso podcast exclusivo. Então tem extra, né? Sai toda semana um episódio novo. E são episódios que a gente não vai publicar no YouTube, a gente não vai publicar no feed, a gente não vai sair em lugar nenhum, a não ser de lá. Contudo, 100% exclusivo. Então se você quiser ouvir, lá é o único lugar que você pode ouvir, tá? E eu geralmente falo aqui, se você ouvir o Sinamor toda semana, eu falo do Spotify, que tem a facilidade de você clicar, assinar e tal, não sei o quê. Mas, se você não ouve podcast no Spotify, como eu, como muitas pessoas e tal, nossa, a maior parte do nosso público tá no Spotify, mas tem muita gente que não está. Você também pode ouvir, tá? Lá no Patreon, tem um appzinho dele também que funciona super bem, mas você pode ouvir direto na web, direto no site do Patreon, se você não quiser baixar. Tem a versão em áudio, tem a versão em vídeo do Mais Papinho. Então é facinho pra você consumir, de boa, com a qualidade que você vê aqui, é o mesmo esquema, entendeu? O mesmo esquema. Só que, de novo, é um conteúdo exclusivo pra galera lá. E a gente tá, a gente tava conversando sobre os planos para o fansócio pra esse ano, que, meu amigo, eu me animei. É boa. Eu fiquei bem animado, bem animado. Daqui a pouco, aliás, essa semana também eu comecei a trabalhar efetivamente na marca nova do Cinemol. Olha aí. Falei, qual momento a gente revela? Mostra lá pra galera dos fansócios o que eles opinam. Até pensei em compartilhar, mas falei, não, ainda não. Um rascunho, né? Storyboard, igual... É, não, falei, não, ainda não. Deixa eu mostrar quando tiver mais... Você tem que revolucionar a forma de divulgar podcast. Como? Igual o James Gunn tá fazendo com a DC. Ah, é? Pra vocês soltando assim, estou trabalhando aqui. Pode ser, pode ser. Vou tirar uma foto aqui do meu lado, aqui do computador. Quando você falou, Edu, como não sei o que, como não sei o que, eu comecei a rir aqui só pra explicar porque eu tava rindo. É que eu lembrei do... Eu não sei se é o Serra ou se é o Alckmin. Fala mais alto, você tá falando mais demais. Tô falando normal. Tô falando baixo. Tô falando normal. Eu não grito. Aqui é, ó, serenidade. Igual o Jake Gyllenhaal no filme. Serenidade. Vai lá, vai, fala ele. Que é o... Eu não sei se é o Alckmin, o Serra, que tinha o vídeo dele falando... Ah, como você, como a Maria, como o João. Como o João, como o pai, tu tava falando. São vários atos falhos. Qual foi que eu mandei naquela outra vez que eu falei que eu... Daria pro Daniro. Daria pro Daniro. Hoje na live eu mandei uma também que eu já até esqueci. Isso acontece e não tem problema nenhum também. Gente, vamos deixar de ser criança? Pelo amor de Deus. Não, não. Vamos continuar sendo criança, mas não tem problema também. Ah, tipo a inocência, né? A inocência, exato. Ah, entendi. Entendi. Pode ser. Então, olha só. Dá um pulo lá, tá? Patreon.com barra Cinema Podcast. É a maneira de você apoiar o nosso projeto e, ao mesmo tempo, você ter conteúdo extra. E ainda vai aparecer aqui no finalzinho o seu nominho bonitinho e tal. Beleza? Combinado? Show. Lembrando ainda, se você tá ouvindo pelo vídeo, tem o Papinho mesmo no nosso canal no YouTube. E se você tá ouvindo no áudio aí, você já sabe que é... Tá junto. Tudo junto. Exato. Exato. Vamos pensar aqui. A Matrix já é hoje. Aham. Olha que grande conceito que eu acabei de falar. Olha que revolucionário, que gênio. Esse é um trecho do Mais Papinho, nosso podcast bônus semanal. Ele tá disponível lá no nosso Patreon. clube.cinemoupodcast.com Alexandre, olha só. Não sei se a galera reparou aí, mas a gente veio hoje trajado pra falar de matador de aluguel. A gente tá trajado de Jake Gyllenhaal, aqui. Se você tá ouvindo no áudio aí, não... Mas a gente tá aqui com a camiseta de chão, porque eu fiquei com tesão naquelas camisetas. Maneiro, né? Porra! Tem uma preta que ele usa com... Acho que é com lagarta, um padrão de lagarta decorado. Nossa! Eu falei, onde essas camisas foram compradas? É, acho que... Cadê a loja do Jake Gyllenhaal? A loja do Dalton. Tipo, essas camisas ou é feita sob medida, ou os caras compram daquelas marcas Quiet Luxury. Aham. Que não... Se bem que eu não sei, né? Porque como ele é um personagem que não é pra... Não é que ele é um lutador de UFC, então pode-se dizer que ele é um cara... É, pode estar na mala dele lá, né? Que sobrou de roupa dele. Milionário e tal, né? Que são essas camisas de marcas que só os milionários usam. Não, e que não tem a logo estampada no peito, né? Não tem logo nenhum, né? É. Quinhentos, seiscentos, mil dólares, assim, sabe? É, tem... A gente vai pagar mil dólares numa camisa. Não, tem umas roupas, assim, que são, tipo, toda beige, sabe? Aham. Tipo, camisa beige, calça beige e tal, e você vai ver o conjunto é dois mil dólares. Tipo lisinha, né? Camisa lisa. E toda lisa, é. Toda lisa. O que que é? É o artesão que fez. Não, deve ser uma delícia botar uma roupa dessa, porque não é possível que... Não, não. Se pinicar, fodeu. Não vale dois mil dólares. É, e não é você que vai passar, né? É você que lava, né? Ah, não. Olha que maravilhoso. Maravilhoso. O Abba já dizia que tinha... Botar na máquina de secar, né? Pegar e botar na máquina de secar, assim, de qualquer jeito. Não, é, não. Não, nem joga. Largou pela casa. E vai empregado e pega tudo. Eu fiquei fascinado com aquelas camisas e falei, meu Deus do céu. Mas olha só, gente. Então, como eu falei, vamos lá. Matador... Cara, esse título brasileiro é muito ruim. É uma merda, é uma merda. Eu já ia falar isso também. Ele não é o matador de aluguel, velho. É isso que eu falei, cara. Quando eu vi... Eu falei assim, beleza, eu vou ver o do Patrick Schwayze pra ver se muda alguma coisa pra ter esse nome. Mas isso é tradução brasileira daquela época, né? Daquela época, é. Deve ter tido alguns... Fora da lei, vivendo com o perigo. Deve ter tido um assassino de aluguel, algum filme assim... Pode crer. Que fez sucesso e aí... Mas esse agora vai ser matador de aluguel. Não, total. E aí o problema é que o filme novo tem que a gente zoou do Beetlejuice, 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 Beetlejuice. Porque ele não botou Roadhouse, matador de aluguel. Matador de aluguel, exato. Cada marca. Porque esse filme aqui, ele dá uma pinta de ter continuação. Total. Ele deixa um final aberto ali, ele deixa uma coisa bem menos conclusiva em relação... E de novo, a gente começa já falando sobre diferenças estéticas, né? O próprio Jake Gyllenhaal falou que gostaria de voltar ao personagem, né? É, eu acho que dá caldo. Ele em outro lugar, fazendo outras coisas e tal. Porque vira uma carada de filme antigo. Do humano que chega numa cidade, solitário, lobo solitário, resolve um problema, vai embora. Tem um romance, vai embora. É, é o clichê do faroeste, né? É, e que é o contrário do filme do Patrick Schweitzer, porque termina com ele passando a gostar da cidade. Ficando, né? Mas então, mas é o... Tem virei no lago com a menina, pô. Pelado. Pelado. E tem uma pessoa sentada na grama. Ah, de boa. É, é nudismo, né? Praia de nudismo. Naturalismo. Eu acho que a gente deveria ser um pouco menos pudico com o negócio de nudez, falar a real, sabia? É, todo mundo tem tudo, é a mesma coisa. Eu acho, né? É? Fica assim mesmo. O problema é que as pessoas têm medo da comparação. No nudismo. É, velho, o problema... O importante... Cara, não é o tamanho da varinha que faz a mágica. Eu sou da varinha, tô falando de tudo. É um que tem o peito melhor que o outro, a bunda é mais caída que a outra. É, é, é. Pode crer. E principalmente na sociedade que a gente vive, onde você tem que esconder coisa de idade, imperfeição, essas paradas. Exato, exato, exato. É, realmente. Mas eu acho que o filme do Patrick Swayze é muito coisa de faroeste também. Até essa coisa do cara, o lobo solitário, no final das contas, se apaixonar pelo local e permanecer ali, é total isso. É. E fica por ali, né? E fica por ali, se apaixona pela mulher da cidade e tal, vai ficar ali, vai ter criança. Ele volta no 2 e ele volta com as caninas, com o frio e já, né? É, eu acho legal. Eu gosto, eu acho que, eu vi o primeiro em fevereiro e vi agora em março o 2, o 2, o segundo. E eu adorei o dos Patrick Swayze e gosto bastante do Jake Gyllenhaal também, porque são... Velho, eu já tenho falado aqui no Cinema, eu já conversei com o Tinkoff também, de como eu tô um pouco cansado do cinema, esse cinema excessivo que a gente consome hoje em dia, sabe? É muito, é tudo demais, é tudo muita coisa. E esse filme novo do Jake Gyllenhaal também sofre com isso em alguns pontos. Mas ainda assim, eu gosto da história simples. Sabe? Eu gosto da coisa da... Porque, olha só, quando a gente fala, quando vai falar do negócio, ah, é uma coisa escapista, é uma aventura escapista e tal, aí, ah, mas você não gostou do Godzilla vs Kong. Ah, é. Saca? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse é um filme simples. Não, é com certeza. O cara chega no lugar, é a cena dele falando com as pessoas, é a interação, é a atuação daquela galera, sabe? O próprio filme do Patrick Swayze, se a gente for olhar com a régua de hoje, com sentido a gente buscar sentido nas coisas. Aquele filme tem várias paradas e fala assim, mano... Não, total. É uma extrapolação da realidade. Mas eu acho que ele é bem mais pé no chão do que esse aqui. Do que o novo? Ah, é. Em que sentido? Ah, tem tudo na ação dele, até no vilão em si, assim, sabe? O vilão é um mafioso de cidade pequena. Então, tipo, se a gente pegar no contexto carioca, vamos dizer assim, é um miliciano da vida. É um cara do jogo do bicheiro, um jogo do bicho. Tu tá falando do coroa, não do cara que ele luta. É, do coroa. Tipo, você no do Jake Gyllenhaal, você tem um cara que é filho do mafioso, né? E quer construir um resort e tal. O outro cara, não. O outro cara, ele é o... De novo, eu não gosto desse mano, né? Aquele mano do Aladdin, né? É, ele tem o mesmo corte de cabelo que eu, inclusive. Eu acho esse cara muito engraçado, velho. Eu amo o gosto dele. Eu acho muito ruim. Inclusive, eu acho que o grande problema desse filme novo, pra mim, é a parte... O antagonismo do filme, sabe? Pois é, porque, cara, e foi engraçado, porque você e eu não vi ninguém sendo positivo a respeito do Conor McGregor nesse filme. Não, é. Eu não vi ninguém... E eu não conheço o Conor McGregor, porque eu conhecia só de nome, mas eu não assisti o UFC e tal. E foi um personagem que eu falei assim, ah, ok, é uma parada exagerada. Tipo, o filme como um todo já é exagerado. Então, você tem um cara que é exagerado, eu falo, ah, ok. Porque eu lembro no Patrick Strasse, tinha aquela parte na loja lá de carro, que entram, eles jogam tipo aqueles Monster Truck. É, é, é. Ele vem quebrando todos os carros, assim. Pois é. E fora toda a pegada do cara luta com as pernas, aí você entra no bar lá, pô, é muita loucura, porque o bar que ele queria transformar era um esporte bar de almofadinha, quase, de coroa. O antigo. O antigo. Só que o bar dele original, quando o Patrick Strasse chega, é tipo, cara, é um demônio, é um inferno. É, é um bar de motociclistas. Pois é. Eu falo, velho, peraí, não é só você reformar o seu bar, você vai ter que mudar o... Você vai mudar tudo. Mas é porque só vai aquele tipo de gente lá porque não tem segurança. Entendi. O lance é esse, ele quer o segurança porque ele quer melhorar o público dele, né? Mas você vê, ele chega lá no bar, aí o cara tá pegando no peito da mulher porque ele cobra dinheiro, aí o cara não tem dinheiro, começa uma briga. Parece trapalhões, porrada, pim, 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 pim. O novo faz isso também, uma hora o cara inclusive grita, briga! Eu falo, não é, não é, não é, não é. Muito bom. Eu falo, caralho, tem que gritar, briga! Porra! Será que se você tivesse visto o original primeiro e depois esse, será que não teria gostado mais do novo, não? Porque eu já fui ver o novo com essa vibe, eu falei, mano, é bobeira, velho. Então, mas eu gostei muito do original. É? Tipo, eu gostei bastante do original, inclusive. Então, parte de saber é isso, porque desde que eu vi o original e eu dei lá no meu Leather Box 5 estrelas, esse aqui tá pegando no meu pé. Não, mas eu não falei, eu não falei. Você só pegou no meu pé. É, eu falei, caralho, que isso? Aí eu falei, ué, não tenho nada pra desabonar do filme. É. Aí eu falei, perguntei pra ele, eu falei, Alexandre, justo o meu Leather Box ou não? Ele falou, eu vou contar no cinema. Ah, eu acho justo, assim, tipo, eu acho ele, mano, de verdade, eu acho ele muito melhor do que o novo. É. É assim, é muito. Tu odiou no filme novo. Cara, eu acho que o filme novo pra mim, e eu revi, tá? Pra gente, porque eu já tinha visto há duas semanas, então eu falei assim, vou revi. Porra. Porque aí eu falei assim, caralho, acabei de ver o antigo, deixa eu ver o novo pra ver. Mano, eu falei pra Renato, falei assim, mano, alguma coisa aconteceu comigo. Por que eu não gostei desse filme? Porra. Tava num dia que não tava bom. Tava num dia ruim. Não, porque eu fico pensando assim, cara, eu gosto de Velozes e Furiosos, que é uma bobeira. Godzilla vs. Kong, que você defendeu semana passada. Mas você acabou de falar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, não, tô falando que você defendeu, é que você gostou. Você gosta desse cinema? Não, eu gosto, entendeu? Tipo assim, mas... Mas, sabe o que eu acho? Eu fui tomar um tapa aqui. Você tem seguro de saúde? Mas o que eu acho é que, no meu caso, eu gostar desse tipo de filme, eu sempre gostei. Então, eu não gostar, eu acho de boa. Agora, o senhor gostar desse tipo de filme, eu acho diferenciado. Acho que é um papo diferenciado. Eu não entendo, eu não entendo. Não sei de onde surgiu essa fama. Não. Caraca, Ricardo. Porque o personagem do Conor McGregor é personagem dos piores personagens de Velozes e Furiosos, é igual ao Conor McGregor. Peraí, peraí, vamos lá. Dos piores, qualquer personagem ruim. Vamos pensar, quem que seria o pior personagem de Velozes e Furiosos? Vamos lá, você que é o especialista. Quem seria o pior personagem? Não, tipo assim, o vilão do Mais Velozes e Mais Furiosos, que é aquele... Ah, não vi, eu não vi esse há muitos anos. Porra, é um cara meio com a camisa aberta aqui, que ele é o gostosão, que tá lá com a Eva Mendes e tal, e tem uns capanguinhas lá dele. Tipo, esse pra mim é o pior de todos. Mas sabe qual é a grande diferença pra mim? É levar a sério ou não se levar a sério? Eu acho que esse é o lance que tu e vocês estão me ouvindo aí, e Ricardo Reiter, e isso, isso, isso. Não, não é Reiter, a gente tá falando que... Lá no fãs clube me chamaram, a gente quer o Ricardo Reiter, que Ricardo Reiter. Não, esquece isso, a gente não quer o Ricardo, a gente quer o Ricardo que guarda as coisas. Positivo aqui, positivo. O que me... A diferença... Ah, quer saber? A diferença pra mim é isso. Levou a sério, não se levou a sério. Essa é a parada que é diferente pra mim. Mas esse filme aqui, ele tenta se levar a sério. Discordo completamente. Nossa, quando você coloca o drama dele, do UFC, e que ele matou o cara porque ele ficou com muita raiva e tal. Alexandre, Alexandre, é um drama raso igual uma colher de chá, velho. Mas existe, ué? Não, existe, mas não é um drama... Não, é um drama. É um drama, é um conflito do personagem. Que, eu tô tentando pensar, o do Patrick Fez nem tem isso, né? Ele tem? Não tem, ele... Ele tinha um lance com o mentor dele. Não, não, o cara fala que ele matou um cara, mas ele foi julgado e ele falou que era em legítima defesa, né? E resolvido. E aí foi resolvido, mas tipo, ele arrancou a traqueia do cara, né? Que ele faz, inclusive... Inclusive, ele faz com o cara de novo. O mortal é sinistro. É. Que ele não se arrependeu muito não, né? É, mas ele tem essa parada do passado perigoso. Inclusive... Mas é bom a gente fazer essa comparação quanto eras. Porque você... Hoje a gente tem a... O que eu tava falando aqui. Hoje o público, a gente, é muito mais. A gente tava falando sobre cinema fotorrealista, cinema que traduz a realidade. A gente já falou isso aqui umas semanas agora no Cinemou. É... E a gente tá... Cara, eu vou falar... Quem ouve o Cinemou tem que ouvir todos os Cinemous, hein? Tem a galera que só ouve o filme que acompanha. Porque a gente fala... A gente fica se repetindo? Não, mas porque tem uma narrativa. Você vê que a gente tá aprendendo com os filmes. A gente fala, ó... Lembra que a gente aprendeu naquilo lá? A gente tá aprendendo... É uma progressão. É o... Tem o Cinemou Burro do início. É... Hã? O Cinemou Burro e foi aprendendo com o tempo. É, ué, mas é. A gente foi evoluindo com a história e tal. Esse é o molho que a galera não consegue imitar. Esse é o molho. Mas, enfim. O... Você vê a gente... Esse cinema que a gente... Calcado na realidade. Mais dramático. As coisas tem que fazer mais sentido. Eu acho que isso que... Trabalha em... Prejudica esse filme. O novo. É. É o novo, exato. Quando eu fizer esse aqui é o filme do novo. Quando eu fizer com essa mão aqui, quem tá ouvindo se fudeu. É o velho, tá? Tá. Esse é o novo, esse é o velho. É que pra você é o contrário, né? Não, não. Esse seria que ser o velho e esse teria que ser o novo. Não, não. Agora a gente tá, não. Não tem problema. 89, 2004. Quando eu fizer assim, você já sabe. E você que tá ouvindo, sinto muito. É. É. Tô brincando, tá, gente? Olha só. Mas isso, tipo, o do novo... Aham. É um pouco, né? Mais pesado. Ele matou o cara. Aí você mostra as cenas. E tem os flashs. E mora dentro do carro. Carro. Isso. Mas eu... E o do Patrick Schreise, você vê que é uma época que as coisas não precisavam fazer tanto sentido. É, mas eu acho que não é nem a intenção dele, sabe, no filme. Porque no do Patrick Schreise, ele é um cara que trabalha numa puta boate boa, gigante lá. E ele fica lá e ele já tem uma fama. É uma fama que corre o mundo. Todo mundo sabe. Porque... Ele é o Dalton. Do bar, não sei o quê. Eu fiquei lembrando... Será que eu pensei no Segredo do Escândalo? Olha que comparação nada a ver. Ah, o da... Meio de sempre. Tipo assim, ele cometeu o crime lá e saiu em todos os jornais do país. Então todo mundo sabe quem é aquele cara. Uma cidade pequenininha onde eles moravam faz todo sentido, todo mundo saber, né? É. Não, não. E na outra que ele tá na grande. Aí quando ele sai, ele volta na pequenininha e tal. Eu fiquei pensando assim, tá, esse cara... Espera aí, você tá falando do Segredo de um Escândalo ou do Rodehouse? Não, não. Do Rodehouse. Ah, tá. Agora, eu confundi. O Segredo de um Escândalo sendo do meio, então. Rodehouse velho, Rodehouse novo. Não, o Segredo de um Escândalo foi só um exemplo. Chega, já apagou. Pega ele, ó. Tá bom. Joga fora. Tira da penceira. Ele bota na penceira. O que o cara tá falando, mano? É isso. Aí ele chega lá e todo mundo conhece ele e tal. E você tem essa coisa aqui, de novo, de faroeste, que é o caralho. Esse cara, ele é o matador. Ele é o gatilho mais rápido do oeste, né? Sim. Ele vai chegar aqui e aí todo mundo fica meio escabriado com ele e tal. Até a hora que ele mostra. Por que ele é o temido, né? Por que você tem que entender? Por que ele é o foda? É, e o do Jake Gyllenhaal é diferente. É isso que você falou. É um cara que tava na mídia. Ele ia ser campeão do UFC, né? Ele tava lutando pela final, pelo cinturão e tal. Ou seja, o UFC nos Estados Unidos, todo mundo vê essa porra. Todo mundo sabe. Acho que só não vê mais do que o WWE lá do The Rock. É, o WrestleMania. É, então, tipo, todo mundo vê essa porra. Todo mundo sabe quem ele é. Caralho, é muito bom. Aquela cena do The Rock do... Não, maravilhoso. Do cara aparecendo atrás dele. Não. O The Rock cai. Vocês não viram essa cena, gente? Tá aí na internet, cara. Foi do último final de semana aí que foi o grande evento. Ele bate no cara, aí ele fica falando o negócio. As luzes se apagam. Aí ele acorda e ele fica... É. Não, e depois apaga de novo e volta a ser a luta principal, né? É que eles desaparecem. É, e aí, tipo, é como se fosse um sonho dentro do negócio, assim. Esse é o melhor The Rock. Essa é a melhor versão do The Rock, cara. Mano, é muito bom. E eu te falei, né? Que eu tive uma aula que um professor ficou falando sobre coisa de roteiro, que é tudo roteirizado, como é o trabalho... É, mas você só mencionou que você passou a respeitar muito depois da faculdade. É, porque, tipo, foi um dia que um cara numa aula deu uma cagada na cabeça do WWS. Tipo, falou, ah, isso é uma merda, porque... Um aluno. É. Clássico. Falou, ah, isso é uma merda, porque é tudo atuado, é tudo fake. Aí o professor, mano, ficou puto. Eu acho que deve ser aqueles dias... Se eu fosse professor, eu ia fazer muito disso. Acho que deve ser aquele dia que aquele professor fala, hum... É hoje. É hoje. Todos os meus problemas vão cair sobre esse aluno aqui, porque ele tentou... Ele dá uma ditar e humilha o cara. Humilha, exato. Ele chega em casa leve. Exato. É aquela... Hoje, eu comi o cu de um aluno, olha... Que ele não dá tempo sem sentar até agora. Pois é. Não, e foi foda. Foi, tipo, todo mundo na aula ficou meio assim. Mas foi legal que ele explicou. Não teve igual o Mano que falou de Avatar também, que você me contou? Também teve. O cara que deu uma cagada no Avatar e o professor deu uma esculhambada nele. Mostrou tudo porque que é o Avatar. Ai, que delícia. Ai, que delícia. É, é, é. Tem como trabalhar ali, não? Eu vou ensinar nada. Eu só quero escolar já. Não, podia transmitir, né? Podia ter live das aulas. E todo mundo... Se fuder. Todo mundo apertando F. F, 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 F. Se fuder. Mas é isso. Eu acho que o filme novo, ele traz essa coisa da luta, do UFC e tal. Isso que você falou. Ele bota um pé na realidade ali que o outro não tem, mano. O primeiro filme é muito, tipo... Sei lá, uma realidade paralela. Sabe o que você diz? Eu acho que ele funciona até com aquela... Tipo, meio... É que tu viu o Tiger King? Chegou a ver o Tiger King na Netflix? Não. Então, é tipo o Tiger King, que você pega ali o interior de uma cidadezinha e os caras são... Mano, é uma outra realidade, velho. Você viu o Tiger King, que é um documentário, e tu fala assim, não acredito que isso existe de verdade. E existe, as pessoas existem de verdade. Eu não vou falar aqui porque tem um absurdo. É, eu tô ligado. Tem muitos absurdos que falam assim, mano, não, é possível. Então, eu acho que o do Patrick Schreiber, ele entra meio que nessa ideia, tá ligado? Tipo, o cara entra e a banda tá tocando atrás de uma grade. Aham. Aquela, aquela de galinheiro. Galinheiro, é. Porra, aí nesse novo, eu gosto que eles fazem. É de repetição. É uma referência, é engraçado, mas não faz muito sentido com o novo. Tipo, se você pegar com a realidade hoje, de 2024, tipo, e até a ideia do bar, pô, o bar da mina era fantástico, né? Sim, era um bangalô, né? Um cobulidão lá. Pô, ali, era um baita clube. É, o do Patrick Schreiber era, tipo, um buraco. O dela era um... Era um buraco, é. Ele parecia que era um barn, né? Era um sonheiro que transformaram num bar. O dela é na frente da praia, assim. E o lance dele era o sonho do pai do Locke. Lembra? Você viu o Lost, né? Vi. Porque ele é o pai do Locke, lembra? Não. Então, o dono do bar é o pai do Locke, que empurra ele da janela. É, pode crer. Filha da puta. Quando eu li o filme, eu falei assim, esse é o filha da puta, Juliana. Não, esse é o cara que ela já tinha visto. Não, eu só falei, não, esse cara é o filha da puta, não tem. Aí, quando ele vai lá e chega, escreve na parede, a pessoa fala, sei lá, free fuck, alguma coisa assim, né? É, que ele manda pra Buick. Buick, né? Tá vendendo um Buick. Muito bom. Então, esse lance do novo é que eu não gosto muito dele. O qual exatamente? Do bar. Ah, é? O bar em si. Porque, ainda mais se... Eu tinha gostado, tá? Eu não vou cagar na cabeça do filme também, que eu tinha gostado. Mas, se você compara com o antigo, eu acho pior. Porque ele não é tão simples quanto o do... Não, e porque ele não evolui. O filme do Patrick Schrader, você vê que a narrativa evolui. Ele chega, é uma merda. Vai passando o tempo, ele vai melhorando. Sim. Os Busters, né? Os outros seguranças, começam a usar o uniforme. O bar tá dando lucro. Tanto que aí o vilão chega pra cortar a bebida, o suprimento de bebida. Então, você tem... A narrativa do filme, ela é toda com problemas que o vilão causa. Então, o vilão, ele é o manda-chuva. Ninguém nessa porra dessa cidade aqui vai bater de frente com ele. O cara da loja, né? Também, né? Que tá sofrendo lá. Que é o tio da médica, entendeu? Sim. Então, o lance todo é que você... O Patrick Schrader, ele é tipo a cereja no bolo que aquela cidade precisava pra se rebelar contra esse malvadão. E isso é muito clássico. O filme, pra mim, o problema do filme do Jake Gyllenhaal é que aquele lugar ali é só pra você quebrar cadeira, você quebrar copo, você quebrar garrafa, entendeu? É, e eu acho que a Jessica Williams, que faz a dona do bar, eu acho que ela tá muito de boa com tudo, assim, sabe? É tipo, quebram tudo toda noite e não tem problema. Vamos lá, gente. Vamos limpar aqui o lugar, não sei o que. Enquanto o pai do Loki, ele fica... Pô, tristeza. Mesmo essas brincadeiras dele botar vende-se o Buick. Ele tá fazendo conta, né? Você vê que ele pensa no prejuízo que ele tá tomando. Mas eu acho, de novo, que isso reflete a coisa atual. Eu acho que reflete a geração atual, inclusive. A galera que tá online de engajar, de movimento, de resolver coisas. E que daqui a pouco isso aí já não é o assunto do dia seguinte, entendeu? É tipo... É. Eu não tô falando que isso é bom, não. Não, não, sim. Eu não tô falando que isso é bom. É ruim até de pensar isso, né? É tipo, você tá ali... Num dia você tá engajado com uma causa aí, que é isso aqui... Aí não é assim, tipo... É, passou. Passou. Então, porra, a cena com... Acho que não tem a primeira luta, aí ela... Aí acho que alguém chega no bar e ela fala... Não, claro que estamos abertos, estamos servindo. É, isso é no final. Tu tá brincando com isso, cara? O bar não tem nem... Não tem nem o balcão, tá quebrado. Mas, de novo, a pessoa achar de boa a parada... É. Eu falo, porra... Ah, tranquilo. Sabe? É a parada que tira o peso da coisa. Eu acho que... Aham. O que eu gosto do filme novo... Aham. Eu... Goda... Goda a bobeira, da pegada, das lutas, Jake Gyllenhaal. É, mano, o Jake Gyllenhaal, ele faz esse filme ser muito mais do que ele é. Eu acho, assim, sabe? Isso mostra o poder da estrela, né? É, o star power dele é fantástico. Mano, é o que eu falo. A partir do momento que o Conor McGregor entra no filme, que você tem que desfocar um pouco do lado do Jake Gyllenhaal, é que o filme dá uma desandada. Porque no início você tem ele lá, tipo, chegando na cidade, falando com a menininha da livraria. De boa. Eu adorei o jeito que a menina da livraria atua. É. Ela troca de um jeito meio diferente, né? É, tipo... Isso tem me chamado muita atenção. Eu tô vendo agora o Shogun. Aí tem o cara lá, o Cosmo Davis, que faz o português. E ele faz uma interpretação que é... Eu não sei se você tá vendo o Shogun, se tu sente isso que eu tô falando. Ele faz uma interpretação que é diferente. Aham. Um jeito de falar, que não é muito o que a gente costuma ver tanto, sabe? Não sei se tu me fazia não entender. É, tipo, trazer uma marca pra atuação. É, o jeito da voz. Ele fala com a voz minha, assim. Aham, assim. É botar um acting na... Na atuação em si. É, não é só você. E essa menina tem um negócio meio do jeito que ela fala. Ela parece que não tá atuando. Parece que tá meio ali. Eu gostei dela. É, então. Mas aí quando ele chega ali... Aí a primeira noite dele no bar lá, que ele tá vendo tudo acontecer... Aquela cara dele, né? Que tá meio com sono, meio... É, e eu acho ele... Pô, a hora que o policial chega pra falar com ele, assim. Ah, vamos ali que o chefe ia falar com você. Aí tu pega a camisa, bota em cima do homem. É. Eu acho que a primeira cena dele chegar com o Poço Malone e o Poço Malone ir embora com medo dele... Aham. E, cara, o Jake Gyllenhaal tá bonito o filme inteiro, tá? Mas nessa cena de abertura, tu vê que a cena... É. Essa e a pesagem do UFC. Tu vê que são as cenas que ele deve ter feito... E eu vi o meio... Apesar do UFC, ele deve ter feito a mesma coisa que o lutador do UFC faz. Então, eu vi o vídeo do cara, do treinador, né? Até mandei pra tu ele mostrando o treino do Jake Gyllenhaal e tal. E eles fazendo junto, Jake Gyllenhaal, na cena, fazendo os exercícios com ele, sinistro, assim. E ele mostrando ali no backstage, antes de entrar no UFC e lá, fazendo flexão pra caceta. E o negócio de beber líquido, né? Você bebe um monte de líquido, aí depois você só fica mijando durante dois dias inteiro, basicamente. Desidratando, desidratando. Que pele dá aquela afinada pra caceta. Cara, tu vê na abertura, quando ele tira a camisa... Caraca, zero por cento de gordura. É, você vê as veias todas coladas na pele, assim. O que mais impressionante é que é a barriga, que tá inclusive no post do filme, né? É. Porque é só uma pele. É. Eu falo, gente, é possível? Porque no meu aqui não tem. Eu não sabia que era assim, cara. E aí ele só faz assim, o cara vai embora e só faz um... É, e ele tá desamarrando o sapato, ele volta a amarrar o sapato. Eu acho que ali pra mim já deu uma vibe do filme, assim. Já me deu uma vibe meio... É. Então, quando teve as paradas, apareceu lá o Joaquim de Almeida. Nossa, pessoal. Aí eu falei assim, nossa, ruim pra caralho. É. A própria menina lá do Daniela Melchior, fraquinha pra caralho. Mas por quê? Vamos fazer a comparação com a antiga. A antiga, ela é gostosa. É. Ela é gostosa. Ela tá babando pelo... Desde a primeira cena. Desde a primeira cena. E ele... O Patrick Schweiser é ótimo, né? Ele levantando assim, ele leva o registro médico dele. Ah, economiza tempo. E você vê, né? Como é que muda a estética dos períodos, né? O Patrick Schweiser era um cara definido, mas magro. Magrinho. Né? O cara esguio, vamos dizer assim, tipo... Mullet. Mulletzão. Tipo, você vê que quando ele tá fazendo o Tai Chi Chuan lá dele... Pois é. Ele tá ali seco, mano. Mas ele não é um cara fortão igual é o... O Jake Gyllenhaal agora, sabe? É um goleio meio real, até. É. É um goleio meio real. Mas eu acho que é porque é intencional pra no final você ter o... O Godzilla vs Kong desse filme, entendeu? Os dois saindo na porrada. Ali ele e o Conor McGregor, os dois sem camisa. saindo no tapa ali, entendeu? É, o que me pega... O que me pega, eu acho que nessa sequência final... Tem vários momentos que eu gosto dessa luta final. Aham. Só que tem uma hora ali que ele faz muita montagem digital ali, né? Caralho, isso me irritou muito nesse filme. É. Eu não desgosto 100%, porque eu acho que dá uma estética, né? Paralho. Aham. Ele faz isso no Senhor e História do Smith também. Ele é o meu... Ele gosta disso. E no Borne, né? Ele fala... Eu até vi ele falando sobre a... Tu não viu o vídeo do Casey, né? Com ele, né? Que eu te mandei, né? Se eu fui da mãe. Não vi, perdi. E perdi... Puta merda. Mentira, perdi, não. Tá, salvo no meu YouTube, tá lá. Eu vou ver. Se você for de inglês, vai lá no canal do Casey Nice, sei lá. Tem um vídeo muito bom com o Doug Leiman. Aham. E ele fala da ideia de quando ele fez o Borne, né? De que o Borne tem aquela estética, que a gente chamou da estética Borne. Eu até assisti o Borne aqui antes da gente gravar. Então, porque eles não tinham permissão pra gravar. Então, eles iam no local, no público... Aham. Bicho, é o take que dá pra fazer. É cinema de guerrilha, né? Cinema de guerrilha. Então, e é interessante porque você vê a limitação da parada virou uma estética que ficou durante uma década. É, que depois o Paul Gringer adapta, não, né? Melhora ela e vai melhorando, mas continua. Aquela câmera tremida, aquela coisa de correr atrás do personagem e tal. Pois é, e aí você vê, quanto estética nesse aqui, você tem a luta com o Stead Can, né? Que é uma coisa mais John Wick, né? Daquela coisa que o cara, o cameramen tá do lado ali dos caras caindo na porrada. E a câmera você vê tudo, né? Basicamente. A gente, inclusive, assistiu o Monkey Man, a Força Primitiva aí, que é o filme novo do Dev Patel. A gente vai falar semana que vem. No Mais Papinho. Isso. Que vale muito falar sobre esse aspecto da filmagem da luta também. Então, eu fiquei pensando, ah, beleza, será que o cara... Porque a pegada do Patrick Swayze é o lance do uso de pernas. Isso. Lembra que eu te falei como... Você pegou... Você sentiu um pouco de referência de cinema asiático? Aham. No World House? Sim, sim, sim. Não é? É, não. É o chute giratório, aquela coisa... O Tashi Chuan, é. A hora que ele tá treinando, que o Sam Elliott vem falar com ele, ele tá batendo naquela madeira. Sim. Que ele bate e volta, bate e volta, assim. É total isso, né? É. Vai e meio total. Que o John Wick 4 fez também, ele batendo... É, pode crer no final. No bagulho. E tem a coisa do mentor, que é muito também a coisa... Isso. É, esse estético vem lá, o Sam Elliott... Outro bonitão também, né? Porra! Eu queria até aparecer o Sam Elliott nesse filme, tá? Porra, eu falei pro Ricardo. Pra mim, ele tá a cara do Reinaldo Giannichini hoje. O Reinaldo Giannichini velho. Mas ele não tá mais... O Giannichini tá de cabelo... Não tá mais de cabelo branco, né? Não, não tá pintou. Mas é porque ele tava fazendo um filme, sei lá, um negócio aí. Porque ele tava no tempo atrás de Grisalhão, né? É, mas quem não... O Sam Elliott, quem não sabe aí, o irmão do Bradley Cooper... Nasce Uma Estrela, ele bigodudo... Que hoje em dia deu umas declarações aí meio sinistras aí. Mas, mano, ele tá diferentaço, assim, né? Do que ele é hoje, assim, dessa figura dele hoje. E ele tá com bigode, né? Com a barba toda, né? Mas é bonitão com o coque samurai, assim, né? Tem uma hora que ele amarra o cabelo, né? Pra brigar, ele amarra, assim... Você vê que tem uma estética do cool, assim, né? Da parada que... Que é legal, assim... É isso que eu fiquei pensando... Pensando nas duas versões do filme, que é justamente o que é você ser o... O garanhão, esse termo antigo. O que é você ser o galã, o gost... Nem galã, o gostosão, assim. O que é? Aí a gente falou, o Patrick Swayze era esse cara nos anos 80. Mas é um cara mais esguio. É um cara que tem os traços mais femininos, até. Sim, sim, sim. O nariz dele, a boca, o queixo. Tanto que quando ele faz lá o... Para o Wong Fu, que ele faz uma drag queen... Eu gosto desse filme. É perfeito, assim. Ele, John Legsame, Wesley Snipes. Wesley Snipes, sim. Para o Wong Fu, obrigado por tudo. Julie Newman. Julie Newman, né? Por esse filme não intercente quando era pequeno. Muito bom. Eu revi ele há pouco tempo. Pouco tempo. Um ano, sei lá. Mas funciona ainda, tá legal? Porra, muito bom. Continua muito bom. E ele é bonitaço. É, exato. Ele fica... Ele é aquela drag queen, tipo... Vamos dizer assim... Rainha, assim, da parada, sabe? É, e funciona muito. Mas é isso que você tá falando. Eu acho que é isso, a parada... O que é ser o gostoso hoje, Alexandre? É o fortão, pô. Rasgado? O rasgado, é. Mano, tem... É o Chris Hemsworth, entendeu? Tipo, o Chris Hemsworth... Quando ele apareceu no primeiro tó, todo mundo babou por ele na cena, é que ele apareceu em camisa, velho. Mas vamos... Tirando o Chris Hemsworth, que é um ator pago pra isso. Eu tô falando, cara... O meu Instagram... Aparece muita coisa de academia, de exercícios. Sim, sim. Cara, aparece uns mano... Com o corpo tipo do Jake Gyllenhaal, velho. É, é, é. Eu falo... Cara... Velho, é uma dedicação que o cara desse tem que ter. E tem muito assim, que os caras mandam de receita, né? Tipo... Breakfast pro take. Alguma coisa assim. Aí, o cara, ele... Ele pega o prato, ele põe aqui na altura do abdômen, assim, ele tá sem camisa, ele faz um flex assim, ele faz assim. Vem aqui. Breakfast pro take. E aí, cara, eu vi um cara fazendo treino de ombro. Caralho, velho, o trapézio do maluco vinha aqui assim, velho. O louco, né? Vinha na orelha, assim, o bagulho. Então, assim, é um negócio que... Desculpa te interromper. Não, imagina. O lipo led, essa moda da lipo led, que as influências todas fazem. E o ozenpique agora, a cabeça do ozenpique. É, que tipo, a mulher... Fica o pop. A mulher fica com o rego na barriga, velho. A mulher tem o rego de trás, fica com o rego na barriga. Eu vi lá a Kéfera, a própria... A Virginia, que eu falei da Virginia aqui outro dia. Mas ela... O cu reserva. É, fica tipo com... Quando de trás já tiver muito assado, aí tu fala assim... Pô, fica com o reguinho aqui na frente, assim. É muito doido, assim. Mas é isso, porque tem que parecer trincado. A barriga tem que fazer esse... Eu nunca sei o nome dessa entrada. Eu também não sei. Tem que fazer aquela entrada. Esse é o meu sonho um dia, ter esse músculo aí, que é o músculo que ele vai descendo até o... É. A peroca. E aí, porra, fica certo. Rodeia assim, né? Dá uma rodinha. Porra, fica... É, ele vai direto, né? Ele se conecta no músculo ali. Porra, fica bonito pra caralho. Mas aí é muita... É muita flexão, muito abdominal. É muita determinação. É muita coquinha que eu não gosto de fazer. É muito doce que eu não vou poder comer. Eu falo, mano... Mas de novo... Muita coquinha que não vai dar pra tomar. Muita coquitinha que não vai ser bebida. Então, assim, tamo de boa, vai. Tá, beleza. Tá, tranquilo. Mas o... Ele... O que eu tô falando? Você abre o Instagram e você tá vendo uma galera assim, velho. Pode crer, pode crer. Então, o cara no filme... E com uma porrada de comentário, uma porrada de like, de que é gostoso. Homem e mulher. Sim. Independente. Aí, a gente... Vamos fazer aqui a reflexão. Robert Pattinson no Batman. Tá fraco. Tá madro. Notícia de que ele não quer malhar. Porra, como é assim ele vai ser o Batman. David Consigini... Consigini, não? Não sei. Cornswept. Super-homem. Nossa, que sobrenome é esse, meu Deus. Cornswept. Super-homem. Cadê que o cara não tá malhando? Não tá grande. Aham. Você vê que há uma necessidade. Tipo, a mulher tem que também tá... Ah, Graciane. A Galgador, quando foi fazer a Mulher Maravilha, né? Eu falei isso mesmo. Magra. Demais. Ela, eu acho que foi... Até porque, tipo, se você pegar... Magrela. Brilasson. Magrela pra fazer... Vamos lá, né? É. Vamos lá. Brilasson? O que foi o filme que eu vi com a Brilasson? Ah, o Kong. No Kong ela tava, tipo... Você olha ela no Miss Marvel. Ela tava com mais carne, né? É, tipo... Ela tava até com um bracinho, assim, sabe? Tipo, aí você vê ela no... No último de Miss Marvel. Aí ela tá... Miss Marvel. No The Marvels. Como ela tava magra, né? É, tem que botar uns enchimentos ali na roupa. Mas eu não sei se... Qual é dessa parada, entendeu? Tipo, por que que ela teve que ser muito magra pra fazer o filme também? É, não sei, né? Sei lá. É porque tem o negócio... O bom negócio de... Ah, é que ela é vegan, então não sei o quê. Mas a Natalie Portman é vegan e ganhou uma carcassinha pra fazer o... Claro, a gente sabe que o corpo dela no filme não é 100% o corpo dela. Mas ela ganhou uma carcassinha pra fazer o filme. É. Então não dá pra entender muito o que que é o quê. É, mas eu acho que é isso mesmo, sabe? Tipo, assim, você pega a vibe do Patrick Schweig, é o cara, é o que ele representa. E tal. O do Jake Gyllenhaal é muito mais carnal, assim, sabe? Tipo, é muito mais... O Chrono McGregor é parecendo de bundinha? Cara, o Alexandre não gostou de nada. Cara, eu achei muito engraçada essa cena. Caralho. E quando ele vai, chega no cara pra pegar a roupa e tem um jump cut, tá tudo pegando fogo. Não, e ele medindo o cara. Ele medindo o cara, assim, tipo, pra ver se cabe nele, sabe? É tipo Terminator 2, só que é uma versão feita, homenageada. Mas é uma versão ruim, né? Não é ruim, velho. Ah, é ruim, mano. Pô, o jump cut, tipo, tá tudo pegando fogo. Ah, é legal. Nessa hora eu ri. Quando apareceu tudo pegando fogo, eu ri. Mas aí ele... E ele... E andando, sabe? Que ele anda desse jeito mesmo, né? É uma piada. Isso é uma piada que acho que é corriqueira do UFC. Ele andar, assim, tipo, aquela... Uma escolhose bizarra que ele tem, assim. E ele anda falando... E ele com aquele taco de golfe. Ah, mano, para. É, mas vamos pensar de novo. Pensando no mundo de hoje, Porque aqui nesse filme eles deram uma enfatizada no arquirrival dele, no caso do Conome é Gregor, e eles tiraram o mentor. Porque enquanto eu estava vendo o filme, eu falei assim, pô, qual momento vai aparecer o mentor? É verdade. Não tem, né? Quem será que vai ser? Porque a gente não sabia. A notícia aí não tem. E eu achei... Achei curiosa essa escolha, sabe? Tipo, será que isso é um conceito meio antiquado para estar em um filme hoje em dia? É, pode ser. A não ser que você está fazendo um filme de gênero. Aham. Mas aí eu acho que o filme perde, não só pelo mentor, perde pela falta de você ter uma complicação ali, sabe? Eu esqueci. Eu estava com a palavra na cabeça. Eu comecei a falar a frase e eu esqueci a boca da palavra. Tem que faltar fazer as anotações. Cadê as anotações? Faz aquele papelzinho do Faustão, assim. Exato. Ficou toda amassada, assim. Hoje eu tenho que dar um beijo aqui para a Camélia. É de você ter... Ai, caralho. Qual é a palavra? Esqueci. Foda-se. É você assim. Você tem um cara que você gosta muito. Que é o seu mentor. O vilão vai vir e vai matar ele. Consequência. Você ter, tipo... O porquê você ficar puto e você sofrer ali, entendeu? Pela perda de alguma coisa. Eu acho que esse filme do Jake Gyllenhaal tem um grande problema disso. Falta uma curva dramática. Falta porque... Tipo, beleza, taca fogo na livraria. É, e sequestrou a menina. A Daniela Melchior. Foda-se. Só que em momento nenhum... O pai dela está envolvido no negócio, cara. Então você vai matar a garota? Não, e em momento nenhum você leva... Te dá a imaginar que aquela força inimiga do filme ali... Aquele cara, o vilãozinho lá e tal... Que eles vão ser páreos para ele, entendeu? Então, tipo... Ah, ele bota o fogo na livraria. Ele já sabe que ele vai sair de lá e vai dar porrada no policial... Que o policial é um idiota e pronto, entendeu? Eu acho que falta isso nesse filme, sabe? Falta essa coisa de causa e consequência que no outro filme tem. Eu acho, sabe? Quando o amigo dele chega... Aí você tem uma dupla para dar porrada nos vilões. Só que aí o vilão lá, o mafioso... Ele é tão pica dentro daquele... Daquela cidade... Daquela máfia toda que ele construiu... Que ele vai e mata o cara. É, e vira... Se a gente pensa... Ele faz meio... Ele faz meio coringa, né? Tipo, você quer que eu mate quem? Esse aqui ou esse aqui? Aí ele corre lá... Na verdade, ele matou o outro. E eu pensando no Rock 4, por exemplo... Aham. Rock 4 é anos 80 também, né? Também. Hoje é 90. Não, é 80. Que você tem uma coisa do Apollo Creed para virar o... O catalisador da parada. Isso é uma coisa muito também anime, isso. Do cara... Você encontrar o cara ali, teu amigo, e tu vai se vingar. Eu lembro... O Tigre Dragão Branco. O Tigre Dragão Branco. O Grande Dragão Branco. O Grande Dragão Branco. O Grande Dragão Branco. O Grande Dragão Branco. Que você tem o amigo dele lá que o... Tong Po. Tong Po mata ele. Aí o... Mata ele não, né? Bota ele no hospital. Não, peraí. Você confundiu. Tem o Grande Dragão Branco. Isso. Que é o... Isso. Que é lá o Bolo Young. Isso. Acerta ele. E tem o... O outro do Vandami. O Kickbox. Kickbox. É isso aí. Que é o cara que aleja. Mas é a mesma... Você vê que é a mesma história os dois. É a mesma coisa. Você tem um amigo... Um é o irmão dele, não é? Não tem uma coisa. Mas, de novo, você vê que é uma estética da época. Você vê que é uma linguagem da época. A linguagem... Eu acho que... Cara, olha só. Eu penso... Pensando hoje. Você fala assim, cara... Primeiro, a coisa do mentor eu acho que é uma parada antiquada pra você botar num filme Hollywoodiano desse negócio. Eu acho que os temas que o filme antigo toca e principalmente o tempo que ele dá pras coisas acontecerem. O tempo pra gente ficar com o Patrick Schwaes. O tempo de reflexão. O filme diminui a velocidade total. Que o filme novo tem que ser. Tem que ser correria. Porque você tá falando de UFC, você tá falando dos caras rasgados, você tá falando de Conor McGregor. E os filmes têm o mesmo tempo, né? Praticamente, né? Isso que é muito doido. É isso. Eu acho que um filme como esse novo, nessa pegada, ele não tem muito como ele ser tão inteligente quanto o anterior. Entendi. Mas eu acho que a parada do mentor, mano, dava pra ter feito de boa aqui. Principalmente com essa coisa do UFC. Quem seria o mentor dele? Porque o UFC... Sam Elliott. Volta, né? O Sam Elliott. Ele volta com 70 anos. Porque o UFC, essa parada da luta... Você sempre tem um treinador. Você tem o treinador. Você tem lutadores que são exemplos... Lutadores mais velhos que são exemplos pra você e você treinou na academia dele. Você fica pro dois. Não, tudo bem. Pode ficar pro dois. Mas de novo, aí você tá pensando em... Mais uma vez, é o pensamento de franquia. O primeiro filme, ele termina, fechado. E o segundo, ele tem que deixar aberto. Então você vai falar, no segundo, pode ter uma franquia. No segundo, esse cara vai pular em outro lugar. Você vê como é que seria impossível você fazer um filme com apegada ou com onde... Essas coisas que a gente tá falando, essa sutileza... Total. Hoje. Total. Não rola. Porque tanto que esses filmes dos anos 80, 90 e tal, eles faziam um... Às vezes tinha o dois que não era com o mesmo ator, não era nada, porque não tem contrato. Não. Não tem nada disso. É uma ideia que o cara fazia pra vender fita pra locadora, pô. Se bobear, já tá no contrato do Jake Gyllenhaal, potenciais sequências e material de não sei o que, não sei o que lá. Tem cena pós-crédito do personagem do Conor McGregor acordando no hospital e saindo, mano. Pelado, né? Pelado, de novo, pelado, é. Ele vai se juntar com o Jake Gyllenhaal. É, vai ser... Vai virar um Vegeta, assim, entendeu? Ele vira brother dele. Aí acabou, tu vai odiar o filme. É, não, pra mim não tem como. Porque sabe por quê? Porque o Jake Gyllenhaal é tão bom, mano. Que, sei lá, precisava ter alguém pra... O outro ator de calibre, assim, você diz? É, ou então alguém com carisma igual o dele, sabe? Eu não acho o Conor McGregor bom, mano. Eu não acho ele bom nem fazendo as palhaçadas do UFC. Eu acho que eu assisti ao UFC. É, eu não conheço, não tem como dizer. Eu acho... O grande problema, às vezes, de você trazer um ator bom, com nome e tal, não sei o que, é que vira Velozes 5. É, porque se todo mundo tem que, no final, virar amigo, ninguém pode perder. Aquela luta, porra, a luta do The Rock com o Vin Diesel no Velozes 5 é patética, velho. Porque, tipo, o Vin Diesel joga o The Rock pra trás, aí o The Rock joga o Vin Diesel pra trás. Um bate, não sei o que. Cara, é a mesma. Ninguém perde. Você não tem como alguém perder alguma hora. Pois é, e não... É aquilo que a gente lá no... Era uma vez em Hollywood, fala lá do Rick Dalton lá. Fala, pô, você quer ver... Toda vez que você vai ser o vilão da semana na série, a pessoa tá te apanhando toda semana. Tu acha que isso é legal pra você como carreira e tal? Acho que é até o Al Patino que fala isso pra ele. É, no restaurante, né? É. Então, assim... Ah, vou trazer um ator grande aí. Aí o filme vai ser sobre o embate desse ator. Cara, não vai. Você vê que, por exemplo, a gente pega um Creed. O Creed, ele foi fazer de ser um ator grande o 3 agora. O 3, né? É, o 2 é o filho do Drago. Que é um lutador já. Que vai fazer o filme do Borderlands aí, que ele tá de mágica o tempo inteiro, né? Ah, é? É. Pô, mas é legal que ele vai ter que atuar, né? Aí sim, mas você vê que é um cara que ele não é grande a ponto de exigir que o personagem dele apareça em mágica. Estou tentando lembrar quem é o vilão do primeiro do Creed, eu não lembro. Ah, é o que? Mas você vê que é o mesmo... É o cara que luta com ele no 3, no início do 3, né? Que é um inglês. Mas não é ninguém conhecido? Não, não. Eu acho que é um cara que é até atleta, se eu não me engano. E no Creed 3, tem a luta e tal, mas termina amigos. Amigos, é. Perdoando um ou outro. Então você vê. Que nem precisava hoje em dia. Não precisava, pois é. Quem que se o Michael B. Jordan soubesse, né? Então você vê que, tipo, cara, esse filme aqui do Matador de Aluguel segue essa mesma pegada, entendeu? Você traz o cara lá e tem a luta. Mas você não acha até as lutas ruins desse filme, não? Não, então. Eu só acho no final, tem uma sequência que a câmera gira igual uma maluquice. Nossa, o início com o Post Malone é tão zoado, mano. Mas não tem luta. Pô, ele dando na cara do maluco, que é um maluco grandão assim. Ele dando na cara dele e você vê que, tipo, o cara tá fazendo assim, ó. E ele não tá acertando o cara. A cena, a primeira luta do Jake Gyllenhaal eu acho muito maneira. Que é a do tapa. Sim, boa. É muito legal aquela cena ali e tal. E ele ainda usa o corte do CGI. Eu tava vendo o Scott Adkins falando. Você viu que o Scott Adkins falou bem do filme, né? Ele falou, ah, muito legal e tal. Ele falou mal da composição do CGI. O Scott Adkins aí é dublê, ator, fez aí o Kila no John Wick 4. É, aquele gordão. O gordão aí. Mas ele faz esse monte de filme de arte marcial e é um sucesso. As pessoas amam o filme de arte marcial dele. E ele tem um podcast aí no canal no YouTube dele, onde ele tá com o Keanu Reeves. É. Inclusive, a gente falou do Kickboxer aqui. O cara que faz o Kickboxer tá, tem um episódio com ele. Ah, que irado. Aquele cara que tem aquele... Não sei o nome do maluco. E eles vão fazendo, vão explicando, às vezes, como algumas sequências de lutas são feitas. Esse negócio do CGI, inclusive, eles falam. Que a gente fala, ah, CGI, a luta precisa ter CGI e tal. Mas, cara, mesmo até onde o John Wick tem o CGI. Porque o CGI, ele é para a segurança da galera. Porque os caras falam, mas antigamente não tinha. Sim, as pessoas morriam. Se quebravam todas. Ainda hoje, a galera morre. E se quebra todo. Então, assim, o CGI ainda ajuda quando você tem que... Tipo, você vai pegar uma cena ali. Os caras estão lutando ali no bar. Porra, madeira quebrada pra lá. Do vidro, pedaço de metal do truck lá que ele enfia. Imagina, você faz aquele sétimo. É um perigo, cara. Onde o cara pode se jogar, entendeu? Mas eu ainda acho que você... Beleza, você pega o John Wick. Sabe, as lutas do John Wick são legais. Por mais que ele use CGI pra um monte de coisa. É bem coreografado. Mas é estilizada. Sim, sim. É uma estilizada. Mas esse filme também é. Isso, então. É por isso que eu não desgosto tanto. Porque ela dá um estilo pra parar. Ah, mas eu acho mal feito. Eu acho que tem lutas nesse filme aqui que eu acho ruim. E é o tipo de coisa que um filme desse não pode suar ruim pra você, entendeu? Eu tô falando. A não ser no final que eu tô falando. Que é a cena que eles... Tem uma hora que eles estão girando muito. Aham. Que é coisa de jiu-jitsu, né? É, é seguro. Que é como se a câmera estivesse girando junto com eles, né? É que eu falei assim, velho. Os caras sabem lutar. Tem um vídeo aí do Jake Gyllenhaal e do Conor McGregor. Eles pensando no roteiro da luta. Eles conseguem fazer, cara. O Jake Gyllenhaal não só treinou pra essa parada, mas ele já tinha feito lá aquele... Soft Pound. Soft Pound, é. Eu não sei em português qual é o nome. Que ele faz um lutador de boxe. Ele já fez... Ele tem mais de luta, né? Peraí, deixa eu lembrar. Ele já fez o próprio filme de guerra. Ele fez o Príncipe da Pérsia, né? Que ele tinha que lutar lá, pular e fazer tudo. Pra mim, até a maneira como o filme, como ele é filmado, eu gosto. Eu acho que tem umas ideias interessantes de você usar... Sei lá, parece um shot pra mim que parece um feito com iPhone, velho. É. E a gente viu o Dave Patel fazendo no Força Primitiva e ele usou também. Também. Pô, mas a semana que vem, quem assinar o Más Copinha vai poder ver. Deixa eu falar. Porra, você compara um filme com outro, sabe? Beleza, são filmes diferentes. É uma pegada, velho. Mas coreografia de luta, mano. Porra, esse filme aqui... O que eu ia falar do Scott Edkins, no que eu tava vendo... Eu vi o post dele, né? Ele falando bem... Ele fala bem do filme e fala mal do CGI. Sim. E aí ele cita um papo que ele teve com um cara que é do Vietnã. Que faz um filme de ação do Vietnã. Não me lembro o nome dele. Hum. E aí eu fui ver esse pedaço do vídeo que ele fala sobre isso. Caralho, o maluco lá no Vietnã fazendo efeito especial, mano. Assim, tipo... Hum. Eu lutando com você aqui. Aí eu gravo a minha parte da luta e o chute rodado. Você grava a sua parte, você corre e toma o chute. Separado. Eles gravam separados, depois eles juntam as cenas e parece que o cara deu um chute rodado na cabeça do outro de verdade. Mas aí fica corte, corte, né? Corte um, corte outro. Não, mano. É tipo... É tipo... Como se fosse um CGI, assim. Ah, tipo que ele... Ah, eu acho que... Porra, quem... Eu vi um filme... Eu acho que foi até aquele com o The Rock, que é o... Central Intelligence. Sabe qual é aquele filme que ele faz com o Kevin Hart? Que é um filme postar amarelo e tal. Aham. Eu vi um make-off desse que era tipo isso. O cara faz... Tipo, ele... Eu não sei como... Construiu o Chaves. Sabe aquela coisa do Chaves? Isso. Você divide a tela no meio. Você quer botar duas pessoas juntas, assim. Tipo isso, né? É, e aí você... Com a câmera estática. E aí ele fala... Ele adiciona um, dois frames na cena. Pra dar uma velocidade a mais no chute. Pra parecer real. E o bagulho fica perfeito. É, mas esse negócio do força primal... Ah. Eu... Eu já estava adiantando, pá. Mas eu vi uma galera falando online... Eu acho que eu até mandei pra você do cara falando lá da... Foi. Da montagem. Que parece que os caras... Que a coisa da luta é que o cara tira dois frames, assim. Que é tipo porrada e impacto eles não... Você nunca vê isso. É. O cara bateu e aí o outro só reage. É, o clássico vídeo do Jack Chan. Tem na internet aí. Procuro o Jack Chan falando sobre por que ele... Ele não gosta de fazer filme de ação em Hollywood. Pois é. Porque você não vê o impacto nunca. É, esse vídeo é legal. É, você... Ele gosta de fazer os filmes... E é legal ele falando que... Ele dá um corte, ele dá um zoom e continua sendo. Então, tipo, você dá o zoom e é como se o seu olho... Seguisse a mão pra ela bater na pessoa, assim. Não, isso é ótimo. Mano, o Jack Chan é foda, entendeu? Você pega os filmes dele... Ele segue o movimento da mão do cara, né? É. E aí ele fala isso. Ele ia lá pra Hollywood e você... É isso. Você chuta, corta, aí muda a câmera de lado. Agora cai. Entendeu? Então, tipo, o... Esse filme do Roadhouse, ele faz isso toda hora. É essa coisa do... Porra. É o mesmo take, cara. Várias coisas. Eu não sei. Eu não vejo tanto esse defeito que você tá falando, não. Eu acho que... Mano, eu reveiro. Não, não, é. Você viu duas vezes, você tem mais... Sabendo que tem essas coisas, reveiro. O que me pega é o que tu falando. O que me pega é só a intervenção digital pra limpar o plate ali. Tipo, principalmente na cena quando ele vai... Ali no final que ele vai enfiar as estacas no cara. Eu acho maneiro e tal. Eu não imaginava que o filme fosse nesse nível. Mas você vê, o fundo ali parece quanto mania quase, entendeu? Porque o cara tem que limpar tanto que no final ele acaba... Ele provavelmente tem que reconstruir aquele fundo todo desse jeito. Por mais que ele tenha filmado no local, mas tem que tirar tanta merda... Pode que... Falar, mas é melhor apagar essa porra toda e... E foda-se. É, e essas são as coisas que me tiram, assim, dessas montagens. Mas, mais uma vez, não me choca. Porque é um filme de agora. Não me choca. E eu já tava esperando que ia rolar um negócio desse. E eu tô falando, a coisa da linguagem de ação... Cara, a gente falou do Doug Limack lá com o Borne. A gente falou como essa coisa foi evoluindo. Pô, como é que você... Hoje, eu acho que... Enquanto eu tô falando aqui, eu tô tentando pensar em algum filme que entregue algo diferente sem ser o John Wick. De coreografia de luta mesmo. Não tem. Americano, não tem. Não tem, cara. Você vai ter isso em cinema asiático, lá naquele filme The Raid lá, que teve e tal, mas... Pois é. O filme americano, ele não vai ter essa parada. Ele tem essa plastidade, essa... Eu acho que a gente pode botar o primeiro Creed. O Ryan Coogler faz umas coisas diferentes ali. Sim. Em luta. Mas já tem quase 10 anos. Pois é. Mas você vê quanto tempo tem. Pois é. Pra criar uma parada nova. E que os outros Creed não conseguiram replicar direito, né? A gente fala do Força Primitiva... Não, o 3 vai pra uma pegada de anime pra fazer uma coisa diferente. Totalmente digital, totalmente diferente. O Força Primitiva, ele vem na pegada do John Wick, mas ele tem olhos de parede, mas ele também não parece, porque ele vai pra uma outra ideia. Aham, sim, sim. Mas também não é tão diferente assim. Não, ele não é diferenciado. O diferenciado dele é outra coisa, não é isso. Pois é. Eu acho que um filme desse aqui, se ele vai fazer uma coisa de John Wick, eu acho que não ia ficar legal. Não, nem combinaria. Nem combina. Mas eu acho que teria que ser uma porrada mais franca, sabe? Eu acho que quando você coloca... Mas de novo, o filme é plastificado, o filme é uma bobeira, velho. Como é que você vai fazer uma parada? Imagina se você faz uma luta de UFC real. Porra, não é porque os caras não conseguem fazer o Conor McGregor e o menino. Óbvio que eles conseguem. Mas é... Imagina ver a pegada do filme. O cara, eu vejo uma pessoa que tá vendo um filme desse da mesma forma como eu vi o primeiro, o Roadhouse. Porque é tipo, cara, é uma aventura leve e descompromissada. Não é pra levar a sério essas coisas aqui. Uns personagens interessantes, umas cenas de luz interessantes. E é isso. A única parada que esse filme aqui... Acho que o outro também não tinha muita coisa de sexo, né? O outro também não tem. O outro tem, pô. Tem. Pô, o Patrick Schwayz transa com a mulher lá. Os dois estão transando no telhado. Tem a cena no telhado. Boa. Então é o que falta nesse. É, e o outro tem a mulher fazendo os triptease lá em cima do palco também. Boa. É, não, não. Então falta nesse. E o cara pegando o peito da mulher. Exato. Então tem bastante. De novo, você vê como é o reflexo do momento que a gente... Nossa, eu tô parecendo um reaça falando, né? Não, mano. Mas, ué... Esta cultura da lacração e o Woke estragou o matador de aluguel, que era muito mais casca grossa. Não é que estraga, mas você adapta pra outro momento, né? A Daniela Melchiora, ela não pode ser só a mulher bonitinha. Ela tem que ter uma... Primeiro, ela tem que ser forte e você não sei o quê. Aham. Aí, no passeio no seguinte, já tá. Ai, ih, 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 ih. É, por isso que eu gosto de Velocity Furiosa. Porque lá a Michelle Rodrigues sai dando porrada a todo mundo também. A Jordana Brewster, que é dessa finura aqui, dá porrada nos marmães desse tamanho assim. Não, esse cara com roupa tática, militar... Exato. Capacete. Ela faz assim, com a panela, lembra? Com a frigideira, ela faz assim, acerta o cara de capacete. Nesse filme é que o cara voa do barco. Ele voa do barco lá na puta que pariu. Aí ele levanta pra continuar batendo o Jake... Pra tentar dar o arpão no Jake Dillon. Aí, beleza. Aí, ele não satisfeito, o Conan McGregor atropela ele com uma caminhada. Caminhonete. E ele levanta depois de novo. E ele fica se batendo pelo... Ai, mano, a cena do Conan McGregor tomando coco dentro do carro. E aí ele freia o carro batendo com o carro no coqueiro. Ah, pelo amor de Deus. Não dá, mano. Não funcionou pra Alexandre, gente. Não dá. Eu gosto de bobeira, mas essa não... Essa foi demais. Até o filme... Se o filme tivesse a uma hora, tava bom. Depois da uma hora... Fudeu. Qual é a nota que você dá, então, aí? Pros dois aí? Vai lá, já. Tem mais alguma coisa pra gente falar? A gente tem que responder a pergunta dos filmes. Não, primeiro dá a nota. Vamos lá. A minha nota? Pra esse, pro novo, dois. Duas estrelas. E pro clássico? Três e meio. Três e meio. Três e meio? É, quatro. O que você tira? Nota pra não ser cinco? Não, não. Não, não. Vamos lá. A gente começa no máximo, a gente vai tirando o ponto, correto? Não é assim que a gente pensa nos pontos do filme? Ou não. Não? Não, você pode começar... É, não. O certo seria você começar com cinco e vai tirando, né? Aí depende do filme. Tem filme pra tu começar com um e ele vai ganhando, pô. É, pode ser. Ah, mas eu acho que ele é... Pô, mano, ele é um filme divertido pra caralho. Eu gostei dele, assim, sabe? Tipo, o filme nota sete é ruim? Não é ruim. Não, não. Não, não é ruim. Não. É, eu acho que se eu pudesse dar 3.75, eu daria 3.75. Porque eu tava só querendo entender o que que te faz tirar as pontos do filme. Ah, porque eu acho que ele ainda tem coisas datadas. Tem uns comentários, tipo... O Sam Ariel te fala pro cara, assim... Nossa, uma mulher com uma bunda dessa ter tanto cérebro. Aí você fala assim... Ai, mano... Sabe? Ainda bem que aparentemente a gente evolui, né? Que a gente não fala mais essas coisas. Mas é isso, assim, tipo... Você tava falando das roupas. Isso eu achei legal. Você trazer o Jake Gyllenhaal com as roupas dele. Porque o Patrick Schweres também tem o estilo de roupa dele lá. Aquele... E é muito da época, né? Tipo de Miami Vice, que você usa aquele paletó em cima da camisa... Nossa, de afagataria. É, entendeu? Então, tipo, é legal esses elementos, assim. Vira uma parada icônica, né? Pois é. E o outro você consegue fazer um diferenciado. Que a gente tá replicando aqui. Eu acho curioso... Fiquei aqui nas notas. Mas eu acho legal, assim... Esse exercício que a gente fez aqui. Porque você vê como... Porque a gente falou no Corvo aqui. A gente falou do Matrix e tal. No Mais Papinho. Tipo, você vê como... A coisa muda muito rápido, velho. É. E não é só... Ah, tecnologia... É... De fazer os filmes. Não é isso. É linguagem do público mesmo. O que o público quer. Aham. E um filme como esse, o novo... Quando eu olhei... Eu jamais imaginava que ia ser o do Patrick Schreiser. Aham. E não ia ser. Eu ia ser... Ele ia... Lembra... Eu até me impressionou no personagem chamado Dalton. Eu não achei que ele ia chamar Dalton. Aham. Mas eles nunca citam... No primeiro... Ele não tem o primeiro nome. Não? Ele não é o Dalton. Esse é... Ele tem um sobrenome... Nome e sobrenome. Ah, no primeiro é só o primeiro nome. No primeiro é só o Dalton o tempo inteiro. Eu nem lembro do sobrenome dele daqui. Eu tava tão fulgado. Não, é o primeiro nome. Dalton é o sobrenome. Nossa, não sabia que Dalton era o sobrenome. É, tanto que o cara fala que... Lembra da... O Joaquim de Almeida fala da música do Johnny Cash, que é o cara que tem nome de mulher. A pior coisa desse filme é o Joaquim de Almeida. Ele não tinha que estar nesse filme. Ele estraga o filme. A parada é tão mal resolvida. Parece assim, gente, tem que jogar o Joaquim de Almeida. Não, o lance do dinheiro... Ah, o cara tá devendo. O cara do nada ele tá devendo. Não. Não tem nada a ver. Aí sequestrou a garota. Como assim sequestrou a garota? Parece uma coisa... Parece que os caras foram resolvendo o roteiro enquanto iam filmando. Então isso é muito tudo mal resolvido. Mas eu assistindo esse Roadhouse aqui, eu tava... Cara, eu falei... Eu consegui imaginar o cara que vê o UFC, que vê aquele canal off. Aham. Um topzera vendo um filme desse e se amarrando assim, sabe? E eu acho que esse filme ele vai pra essa galera. E eu acho tudo de boa, mano. Porque o do Patrick Schwayze, eu posso estar enganado, porque não era muito na minha época. O Patrick Schwayze era o Eye Candy, cara. Ele vem lá do... Qual filme que eu esqueci o nome? Ghost. Não, Ghost o quê, cara? Nessa época ele tinha feito o... She's Like the Wind. Qual é o nome desse filme, né? Ah, o Doge Dance. Doge Dance, caralho. Eu esqueci, mano. Ele fez Ghost também, porra. Ghost é depois, anos 90, velho. Não é? É no 80 e pouco. Não, é 92 ou 94 o Ghost. Filmaço. É bom mesmo. Então, ele... É uma outra ideia. É quase o príncipe, entendeu? O personagem dele. Ele é o cara que vem na carruagem pra pegar a donzela. Ele é o príncipe samurai, assim, né? É, ele é quase o cavaleiro que chegou na cidade. É, né? E ele tá com a donzela, ele foi lá e acabou com o vilão que tava oprimindo o povo daquela aldeia. Ele tem isso com o carro. O carro é o cavalo dele. Exato. Tem tudo isso. Nesse novo não é isso. Nesse novo é uma coisa de... Quase de molecada, assim, de tipo de... De diversão mesmo. Não tem muito compromisso com nada, sabe? É de homem bobo. É, de homem topzeira, assim. De tipo, homem topzeira. Entendi. É, é. É, e dentro disso aí eu acho que o filme tá ok pra mim, entendeu? Eu dei pra ele... Eu acho que ele... Eu dou um 3,5 pra ele, velho. Dou um 3,5 pra ele, de novo. Acho que só a coisa do Joaquim de Almeida que é muito mais resolvida e um pouco, às vezes, na ação da composição digital, às vezes, pega muito pesado. Caralho, a cena do... Eu lembrei agora. A cena da caminhonete que tenta atropelar ele e ele cai dentro da caçã... Eu vou lembrar especificamente. Maluco, parece Harry Potter 1, assim. Parece Harry Potter 1. É, é nessa zona que pega, mas eu gosto de um jeito de como Doug Liman escolhe posicionar a câmera, de fazer certos takes longos, passeando pelo bar. Tem uma coisa da câmera tá ali, enquanto a ação tá acontecendo. Você vê que os caras, às vezes, vão fazer um arm lock, aí a câmera chega perto da cara deles, eles falam mais gracinha. É legal isso. E o lance dos iPhones... É o lance do piano, né? Ele bate com a cabeça do cara do piano e fala, acho que esse piano tá desafinado. Aí ele fala, eu gostei desse... Do... Do tom dele. Então, é bobeira. E o POV, né? Que ele faz o POV dos caras tomando porrada. Faz, faz, faz. Mais duas vezes ali. É, e no... E você vê que ele tem umas paradas meio... Até quando ele tá no UFC, ele berrando pra câmera, assim. É. Que é onde ele se permite ser mais... Mais... Artístico, assim. É, louco. Mais bobo. Já o de 89, eu achei um filmaço. Pra mim, foram cinco estrelas. Eu acho que ele... Cinco estrelas, de novo. Não tem nada que eu tiraria dele. Não tem nada que eu achar. Ah, isso aqui foi ruim e tal. Acho que o filme tem um ritmo bom. O Patrick's Face tem um baita carisma. Tem. Pra você acompanhar ele. A história é legal, sabe? E... Só que... Você falou a coisa que é datada. E é importante você ver um filme desse com o olhar da época. É, exato. Você olhar, ver que é isso. E era como... Era retratado. Então, você tem... Muito se evoluiu. E é positivo que se evolua. Mas aí, por um outro lado, vira... Tipo, a personagem da Daniela Melchior. Que... Porra. Sabe o que é muito legal do filme? Cara, ela tá muito mais bonita e sexy no Velozes Foliosos do que aqui. Ela tinha que estar, velho. É. Tinha que estar. Põe ela com aquela barriguinha de fora. Põe a barriguinha dela no Velozes. Tá fantástico. Põe ela com a barriguinha de fora ali, cara. Gente, eu acho que a gente virou... A gente entrou numa parada por causa do negócio de Me Too. E é importante todas as coisas serem discutidas. Mas virou um medo de... De tudo. Virou um medo de você ser sexy. Virou um medo de você mostrar sexualidade. Aí vem aí a geração que não gosta de ver sexo. Velho, isso faz parte de tudo. E às vezes, filmes como esse... De repente, o moleque de agora vai ver isso. Vai falar... Vê lá o cara oferecendo o peito da mulher dele pro cara apertar. Como assim? Ele pediu o direito? O peito é dela? O direito é dela? É. E aí, você vê que... Não dá pra problematizar muito, velho. E aí, você vê que tá no vilão. É no vilão a parada, entendeu? Tipo, bem ou mal, ele ainda é na parte dos caras que são arruaceiros. Que tão fazendo isso e tal. E o que eu acho muito legal no primeiro filme. No primeiro filme, no original. É como ele ajuda o bar. Sabe? Tipo, assim. Ele não tá um cara ali. Não é igual o Jake Gyllenhaal, que ele tá ali com a cara de bobo. E ele entra só pra briga. Não. Ele tá prestando atenção em tudo. Ele presta atenção no cara que tá roubando o bar. Sim. No cara que tá vendendo droga. No outro que tá fazendo... Então, tipo... Ele não é só o segurança da parada, entendeu? Sim. Ele é o cara que chega lá pra transformar aquele lugar. E é um reflexo do que ele faz com a cidade, pô. E ele mal fala, né? Você reparou como ele mal fala? É, ele fala muito pouco, assim. É uma coisa meio Clint Eastwood até, né? É, então... É total modernização, já de 30 anos atrás, do Faroeste, entendeu? De como você pega a pegada do Faroeste e faz de novo. E esse aqui não vai isso. O cara, ele quer... É muito simples. Ele quer destruir o bar porque ele quer construir um resort. Eu fiquei... Por que exatamente isso? E se o resort era lá embaixo, na maquete dele? É, você destruiu o resort, tipo... Isso não te dá direito sobre o terreno. Tipo, a pessoa ainda tem dor sobre o terreno. E, de novo, ele é... O cara, o vilão, ele é uma vibe meio desses malucos... Andrew Tate. Sabe qual é? Esses coach, assim, esses caras... Sim. Que o cara faz... Tá sempre sem camisa, seco, fumando charuto. Aquele... É... O que é o nome desse cara? Belzeran. É um outro maluco aí. Já viu que é um barrabão? Um cara que tem um barrabão? Ah, já vi, já vi. Tá sempre com mulher, tá escrevendo... O bagulho aí tem uma gostosa do lado dele, assim. Esse é o que fala assim, aqui, galera, tô com a roupa disso aí, não sei o quê. Não, esse cara é paulista, esse Belzeran. Ah, tá, acho que era esse cara, esse cara... Não, esse maluco é gringo, que eu tô falando. Não, não, esse cara é um gringo, que eu tô falando. Que ele... É sempre uns shortinhos floridos, assim. Aham. E ele tá outra em arte, ou ele tá... Aí... Escrevendo a minha biografia. Aí ele tá só com um shortinho, todo fortão e tal, e tem uma gostosa do lado dele, assim. Só assim, segurando aí. Inspirando aí. É tipo aquelas capas do Conan, do tipo Frank Zeta. Zeta, não é ele? Aquele artista que desenhava as mulheres, né? Aham. E tal, assim. Tipo essa vibe, assim. Então esse filme aqui é essa vibe, velho. É essa vibe, mano. É. Tá bom. Gosto ou não gosto? Vamos lá. Qual é a pergunta? Se todo filme, ele é sagrado. Ou qualquer filme pode ter remake. Qualquer filme pode ter remake. Eu também acho. Eu vendo o filme anterior... Acabou, tipo... Não, não, mas eu acho que isso é... Eu vendo o filme anterior, eu acho que isso fica claro. Todo filme pode ter um remake. Claro. Mas é muito difícil, mano, você conseguir replicar a parada, sacou? É muito difícil. É, eu vou mais, inclusive, De Volta para o Futuro? Pode ter um remake, sim. Pode. Até para estar começando a conversar sobre isso. Não vai até o Zemex e o Bob Cale. Bob Cale, acho que é o nome dele. Eu acho que não... Uma vez que eles se forem... E o Michael J. Fox. Enquanto o Michael J. Fox estiver vivo, acho que... Mas o Michael J. Fox, ele não tem... Ele pode falar... Não, tudo bem, mas... Ele pode falar. Mas o Zemex e o outro... Tem o papel. Eles têm no papel que não pode. Aí vai falar. Vai ser igual o Tolkien lá. O Christopher Tolkien lá não vai fazer. O Christopher Tolkien empacotou. Acabou. Acabou. Vamos série, vamos animação, vamos... Não, mano, eu acho que todos vão ter uma hora... Tipo, o Poderoso Chefão vai ter... Velho, as histórias mudam e tem que ser contado. Esse negócio de ver... Ah, tem que ver filme antigo e isso aí. Velho, ver filme antigo é legal, é interessante. Mas vamos ser honestos aqui. Às vezes é meio difícil ver filme antigo. É difícil, velho. É. Tem uma galera, isso aqui que eu estou falando, pode ficar dolorida. Mas a verdade é essa, velho. Às vezes você vai pegar uma galera agora... Uma louca que está há 20 anos agora. O cara nasceu em 2004. Tu vai pedir para esse cara, às vezes, ver... Vai achar lento, vai achar... Porra, parada, antiquado. Pô, vai ver o Roadhouse. Aí o cara vai ver o Roadhouse, vai ver essa loucura que a gente está falando aqui. Vai ver o Sam Elliott falando isso. Aham. Cancela o Sam Elliott. Aham. O negócio acabou. É. Faz parte. Faz parte da parada, eu acho. E eu concordo com você. Eu acho que tem histórias que não sobrevive remake. Tem histórias... Cara, gente, vamos falar uma verdade aqui? Olha, Jurassic Park. Você viu Jurassic Park, velho? Fizeram Jurassic World, que é um remake boot soft. Caralho. E vão fazer mais um. Exato. E vão fazer mais um. Então, insistindo. Qual é o bom? O bom é o primeiro. Então, é insistindo. Então, insistindo. Vão fazer o seis. 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 Seis, tá certo? É. Alien, tá aí. De novo Alien. Não, seis não. Não, cinco é três do nove... É seis, tá certo? Sete, né? Ah, não, seis. Ele vai ser o sétimo. Ah, não, sim. Estou falando sexta sequência. Ah, tá. É, exato. Alien também? Não rola. Velho, vamos falar a verdade sobre arte? A gente tá aqui, a gente comenta sobre arte, a gente fala sobre filme e tal, mas não existe receita de bolo. Não existe. Arte é uma parada maluca. Ah, por que você gostou e você não gostou daquilo? Porque a gente é tudo subjetivo. É o dia que você viu, é o que você tava pensando, é o que você tava esperando. Aí é o público naquele dado momento. Nossa, igual a gente falou semana passada, Godzilla vs. Kong, a gente curtiu mais por quê? Tava na pandemia, não tinha filme. É o momento que você sai. Aí tem, às vezes, o filme que ele sai e que ele conversa com o momento que tá se acontecendo. Tipo, o Bobby Oppenheimer ano passado. Sabe, é criado um bagulho. Não adianta você tentar replicar todo ano que não vai ter, pô. Não, e às vezes vai ser um filme que ninguém tá escolhendo. É. Ninguém escolhe que ele vai ser. Tem que colar o Megalopolis aí do Coppola com um filme pop, entendeu? Tem que criar. É, é. Pra fazer uma coisa só, né? É tipo, é... É isso, velho. É tipo a galera que tenta criar meme. Ai, vou virar meme, não sei o que. Não, meu amigo. As pessoas escolhem o que vira meme. Quem escolhe o que vira meme? Não sei. Tu imaginava que do nada, o que a gente falou no papinho, Miagov ia virar meme? Nunca. Tanto que se você pega ela... Você imagina o Ty West lá fazendo o filme? Vou botar essa fala aqui. I'm a star! É? Pra virar meme. Não existe. Não existe. Não existe esse tipo de bolo pra arte. A arte é subjetiva. E é isso mesmo. Assim como as notas do Cinemol e assim como a gente tá falando. Então é isso. E qual remake você quer ver? Você quer ver? Qual remake eu quero ver? É. Fala um remake. Não tem, cara. Mas fala tu. Tu não tem um, não? Não, só perguntei agora que me vi na cabeça. Porra. Eu acho que um De Volta para o Futuro... Eu acho que tem parada, ele já tá adaptada. Mas não vai. Vai fazer um De Volta para o Futuro. Não vai ser bom. É, não vai ser bom. Não vai ser bom. Tipo, como é que você replica o DeLorean, tá ligado? Você não tem como fazer, velho. Não vai rolar, velho. Não vai rolar. Esqueceram de mim. Esqueceram de mim. Fizeram o novo aí com o menino do... Jojo Rabbit. Muito bem, que era um bagulho pra streaming e tal. Mas mesmo assim. Mas mesmo assim. Os caras fazem... Ai, vamos fazer um novo Peter Pan. É? Não vai, velho. Não vai rolar, cara. Você vê, tipo, quantos filmes de tubarão existem e não conseguem ser igual ao tubarão. Não consegue. Porque é o que eles chamam de inglês, que é o... Como é que é o... Light in a bottle, alguma coisa assim. Que é, tipo, você querer fazer o raio caia duas vezes mesmo. Porra, tem um exemplo bom disso. Eu acho que se você não viu, vale ver. Ou quem não viu, vale ver. É o Psicose. Ah, do Guns Vansan, né? Você pega o do Hitchcock e assiste o outro. Caralho, você vê que não tem como você replicar a parada. É, que ele imitou, né? Os mesmos takes, as mesmas coisas e tal. Porque no momento que aquele filme saiu, ele foi especial, ele aconteceu não sei o que, sei o que, sei o que. Pois é. Velho, é uma... Eu posso fazer um ensinamento aqui do Duna? Do Duna Messias que eu li? Você tá aí careca? Você tá com cara de mentor? Eu tô tipo... Eu tô tipo o professor Xavier, entendeu? Eu quis fazer... Eu vou fazer o símbolo aqui do... 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 O Duna fala lá que você... Quem tá ali recebendo atenção, aquela parada toda, Ou tá num... 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 Com status, tá ali no alto do palco. Essa pessoa, ela tem que ter a própria... Uma... Um próprio deboche de si mesmo. Ela tem que entender a palhaçada com o que ela faz parte. Aham. Porque senão ela vai... Se ela acreditar naquilo ali, naquela fantasia, É tudo uma receita pra ruína. Então isso vale pra quem é o artista lá, o cara, a celebridade lá, o Timotec, ela amei agora. Aham. Porra, é só o Timotec, ela amei. Imagina, aí esse cara começa a acreditar que ele é um foda, pica, Aí não tem relação com ninguém, não faz nada, se destrói tudo, acaba a fortuna. Quantos atores que a gente já viu que faz isso? Johnny Depp, velho. Johnny Depp foi isso? Johnny Depp... Johnny Depp... Olha, de divórcio. Johnny Depp fez o Pirato do Caribe. Fez tudo. Todo ano tinha filme do Johnny Depp, né? Mas o que era o Johnny Depp antes disso? O que era o Johnny Depp antes do Pirato do Caribe? Entendeu? Aí veio o Pirato do Caribe, jogou ele numa parada, o cara pira, velho. O cara pira, o cara chega e fala, mano, o cara tem um dinheiro infinito, é um poder que ele pode fazer o que ele quiser. Todo filme chega pra ele, pra ele ser a estrela, né? Eu não sei porque eu comecei a falar isso, mas enfim, é isso. É isso. Por que eu comecei a falar isso? O cara estava falando dos remakes, de fazer uma coisa nova. É, exato. Ou seja, quer dizer, não dá pra que o cara vá lá e fale, porra, é foda, isso aqui eu vou conseguir replicar. Não rola. Você tem que entender o quão superficial, o quão espuma é essa indústria que a gente consome. O quanto esses filmes, eles... É uma máquina. Esse filme que a gente vai ver, o Duna aí do Villeneuve, o quanto de gente tá por trás palpitando e dando ideia, aí mostra o filme, aí tem o Daily, né? O que foi filmado no dia, que aí o pessoal vai olhar, os produtores têm que olhar pra ver se tá bonito, senão vai ter que filmar de novo. Velho. Aham. Desculpa. Eu tô... Pessimista. Hoje eu tô um dia não romântico, tá? Olha só, você assistiu aí, Matador de Aluguel? Comenta aí que a gente fala aí nos comentários. Deve ter visto, é porque o filme foi um dos mais assistidos da história do Prime Video, né? É igual os podcasts mais ouvidos do Spotify, aí tu vai ver lá o podcast original. Top 10 do Spotify, bombando, 8 são original Spotify. Que coisa, rapaz. Por que será, né? Por que será, velho? Será que realmente são bons ou o Spotify que enfia goela abaixo o tempo todo? Ou, né? Será que esse é... Como é que é medido esse algoritmo? Mostra pra gente. Como é que você botou aí? É o tempo de ouvida? É o número de download? É o número de fã? Curiou? Ninguém sabe. Com qualquer streaming, né? Ninguém sabe. Tá no Top 10. Tá lá no Prime lá. Top 10, Top 2, Top 1, Top 2, Netflix. Nossa, Top 10 Netflix. São vários, são originais, Netflix? Rapaz. Que curiosidade. Comenta aí com a gente e dá um pulo lá no nosso Patreon pra você ouvir o mais papinho dessa semana falando sobre Matrix 5, que tem a ver com o papo que a gente teve aqui. É verdade. Remakes, as versões, como é que se adapta. É um complemento desse papo. E se você não ouviu, você vai estar perdendo. E como eu disse, este conteúdo nunca verá a luz do dia. Nunca será publicado no YouTube, nunca será publicado no áudio. Esse conteúdo é exclusivo do fãsócio. Só fãsócio ouve. Só fãsócio tem acesso ao creme. E lá no Mais Papinho a gente também desviou o assunto e foi falar de outras coisas. Então, ó. Como sempre. Como sempre. Como eu falei na abertura, o legítimo clube de cinema em forma de podcast você só encontra no Cinemou. Então, clube.cinemoupodcast.com ou patreon.com barra cinemoupodcast. Seu nome nenhum aparecer aqui no final. Semana que vem a gente tá de volta. Pauta boa também de filme novo. Se você quiser saber qual que é, dá um pulo lá no nosso Patreon também. É isso? É isso. Acho que a gente já falou qual era o assunto aqui, inclusive. Mas quem não pegou... Quem não pegou, vai ter que voltar e ouvir de novo. Vai ter que voltar e ouvir de novo. Vou pôr aí nos comentários. Olha, gente. Não põe não. Porque quem já viu, não põe não. Quem pegou, não põe não. Quem, eu vou falar. Se fãsócio ficar liberando coisa pra galera de fora, ó. Vou fazer igual o Jake Gyllenhaal. Com uma mão, ó. Finge que dá e dá nesta e dá com essa. É, e dá com a outra. Exato. Gente, semana que vem a gente tá de volta. E como eu sempre digo, se é dia de cinema... Cinema! Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.